A gente começou os bandas juntos, cada um tinha uma banda, mas quando a gente seguiu sem banda, a gente resolveu fazer essa banda. Então essa se chama Dos Namorados. Ah, tão lindo ouvi você dizer que não quer mais Querer ficar com mais ninguém que sabe que é fatal Mas nosso amor é original É divino mesmo que Deus não tenha nada a ver com isso O amor foi envelado por outros apaixonados Outros amados Tão comprometidos Amar pra sempre Amar somente De que resta a esperança De que morra bem De que tudo se resolva bem Quando nosso amor morrer E ele vai morrer Comigo e com você Com os dois Obrigada, Black Essa se chama Sexo 2 Bom, essa música é sobre Sexo 2 Sexo 2 Deslanchei Naquela noite Pensi em voltar e amanhecer Ter você Ter você Tão necessária Tão necessária Fissuração Percebi 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 Mergulhar Percebi Percebi Encho minha cama É ouvir outro chegar E ouve, ouve tudo o outro Vem cair O vento amado Desfalecer Se durar um minuto ou um mês Tanto faz, fique enquanto pensar O que importa saber encontrar O resto que só é de você Toda noite A próxima se chama Linda Goiana Eu falo